Duvido que você conheça um método mais prático do que esse que você está prestes a conhecer aqui nesse vídeo. Olá, eu sou o Renato e nesse vídeo eu vou te ensinar a razão e proporção para o TJ de São Paulo com o método que você vai jogar todas aquelas propriedades fora. Então vem comigo e vamos começar, pessoal. Vamos lá, ó. O que é razão, galera? Razão é uma fração. Simples assim, né? O que é razão? É uma fração. Se é uma fração, tem o cara de cima e o cara de baixo. Aqui está a razão de A para B. Tudo bem? É isso. O que você deve prestar atenção na razão? Na ordem. A razão de A para B, ou seja, o A em cima e o B embaixo. Se trocar a ordem, vira a razão de B para A. Tudo bem? Presta atenção. Mas, Renato, na prova, como eu vou saber qual é a ordem? O problema vai te dar, vem comigo que eu vou te ensinar. Beleza? Agora, o que é proporção, galera? É uma igualdade de razões. Ou seja, na proporção, você vai ter as razões e o sinal de igual entre elas. E aí, você pode ter várias. Está legal? Você vai ter as razões e o sinal de igual entre elas. E aí, você vai poder ter várias. Beleza? A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F igual a pontinho, pontinho, pontinho. Beleza? Então, essa é a teoria de razão e proporção. Isso é o que você precisa saber. E, com certeza, você já assistiu uma aula onde te deram toda essa teoria de uma outra forma. Foram te mostrando todas as propriedades de proporção, sendo que tu não precisa disso. Eu vou te ensinar, eu vou resumir todas elas em uma coisa. E esse é o método MPP. Te dou a teoria, te falo o que é e o que é. E agora, eu começo aplicando e aprendendo com o método MPP. Por quê? Um dos pilares do método MPP é a técnica 20-80. 20% na teoria e 80% no exercício. É o que faz você ganhar tempo e realmente entender matemática. Então, vamos lá. Vamos aplicar e aprender isso que eu acabei de te mostrar aí, essa teoria. Só que, olha só. Aqui está um exemplo que poderia muito bem ser uma questão de prova. E, sempre, a sua maior dificuldade é interpretar. E, para isso, tem o outro pilar do método MPP, que é o método dos 50. Mas, Renato, quais são os pilares do método MPP? Eu vou te falar já já. Já te falei dois. E eu vou te falar já já. Vem comigo. Vamos lá. O que é o método dos 50? Só de ler o problema, você resolve 50% dele. Como? Sublinhando. É sublinhar para interpretar. Vem comigo. No determinado dia, uma telefonista efetua 54 ligações locais e 18 ligações interurbanas. A razão... Sublinhei. Opa! Olha o método dos 50 aí. O problema é dia? Razão. Já sei. Entre o número de ligações locais e o total de ligações é igual a... Então, ele quer a razão entre o número de ligações locais e o total. Beleza? Ou seja, ele está te pedindo a razão. Então, como é que você faz quando ele está te pedindo a razão? Primeira coisa, você já sabe que é a razão e já sabe qual é a razão que ele quer. Então, você vai separar o que ele deu. Qual foi a primeira coisa que ele deu? 54 ligações locais. Então, vem comigo. Locais igual a 54. Maravilha? E a segunda coisa? 18 ligações interurbanas. Está vendo? Não precisa ficar sofrendo porque... Ah, meu Deus, eu não sei interpretar. Como é que eu vou fazer isso? Galera, está tudo no texto. É sempre assim, Renato? Só toda vez, está bom? Interurbanas 18. Aí, ele pediu razão. O que é razão? Uma fração. Uma coisa sobre a outra. Só que ele pediu a razão entre o número de ligações locais e o total. Pessoal, sempre que ele fala a razão, como eu falei para vocês ainda agora, quem ele falar primeiro vem em cima, quem ele falar depois vem embaixo. Então, olha só. Locais vai vir em cima. E o total vai vir o quê? Embaixo. Choribola? Locais em cima e o total embaixo. Choribola? Vem comigo, então. É só substituir. Ele pediu a razão, é só substituir. Quantas são locais, galera? 54. Então, eu vou botar aqui em cima. 54. Show? E o total? Aí, você vai e bota 18. Mas, olha só. Não é isso. Por quê? O total, galera, é a soma dos dois valores ali. Então, o total vai ser... Vão ser os 54 mais os 18. Correto? Não vai ser só aquele. 54 mais os 18 dá 72. Então, o total são 72. Choribola? Zero trauma. Tudo lindo até aí. Maravilha. Agora, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Simplificar é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Renato, eu não sei nada da matemática básica. Então, fica tranquilo. Tem um curso gratuito aqui no nosso canal no YouTube sobre matemática básica. Bota aqui embaixo. Está na descrição. Inclusive, dá o teu pause e baixa o material da aula que está na descrição para você acompanhar tudo. Está legal? E outra coisa. Acabou a aula. Assista esse curso de matemática básica. Tuas dúvidas vão sumir todas na base. Simplificar é dividir o mesmo número. Quem divide aí? Vai na humildade. O 2, né? O 2 divide. Vai na humildade, cara. Sem medo. 27, 36. E, Renato, agora o 2 não divide mais. Então, eu vou dividir por quem? O 3. O 3 dá. 27 por 3 dá 9. 36 por 3 dá 12. E agora, Renato, eu divido por quem? Cara, o 3 dá de novo, não dá? Tem que ser o mesmo em cima e o mesmo embaixo. 9 por 3 é 3. 12 por 3 é 4. Então, qual é a razão? 3 quartos. Está aí. Essa é a razão. Então, isso é um problema que te pede a razão. Pegou? Probleminha que te pede a razão é só fazer desse jeito e ser feliz. Zero trauma. Beleza. Mas, Renato, beleza. Você falou que me ensinar um negócio que eu não ia precisar mais olhar para as propriedades de proporção, exatamente. E esse negócio que eu falei é o mantra do método MPP para as questões de razão. Como é que é o mantra do método MPP para as questões de razão? Questão que te dá a razão. Fica bem claro. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Como assim, Renato? Olha esse exemplo aqui antes da gente fazer o próximo. Olha esse exemplo. Vamos supor que você está nesse tipo de questão. Vou botar aqui. A mais B igual a 30. Um sisteminha que provavelmente você já viu em qualquer apostilinha que você pegou na internet para estudar. Porque você vai estudar, a primeira coisa que você faz é o quê? Joga na internet, fica desesperado. Por que fica desesperado? Porque você não sabe como a sua banca vai te cobrar. E aí você pega qualquer coisa. E aí você fica perdido. Vamos lá. A mais B igual a 30. A sobre B igual a 2 terços. Aí eu quero saber o valor de A e o valor de B no meu exemplo. De onde saiu esse exemplo? Da minha cabeça, tá bom? O valor de A e o valor de B. Beleza? Então vem comigo aqui. O que você vai fazer aqui, galera? Método tradicional que você vai achar por aí. Você pode usar a propriedade de proporção, mas é mais normal que você faça isso. A igual a 2 terços de B. Aí como A mais B igual a 30, você vai botar 2 terços de B mais B igual a 30. E aí vai resolver. Renato, não entendi nada. Tudo bem, não era para você entender. Ué, tu mostrou um negócio que não era para eu entender? Sim, porque aqui dá muita conta. Agora a gente vai usar o mantra do método MPP para a questão de razão. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Está até de vermelho aqui sobre isso aí. Então, olha só. Toda questão que te der a razão, a questão está te dando a razão. Você vai colocar o K no número. Por quê? Quando a razão, o que a razão me mostra na real? A razão me mostra que o A é múltiplo de 2 e o B é múltiplo de 3. E aí eu tenho que saber qual o número que eu vou multiplicar o 2 e o 3 para quando eu somar chegar a 30. Eu quero saber esse número. Então, esse número é o K. Termos gerais, para ir direto, cara, você está eliminando várias propriedades. O que você vai fazer? O K é a solução. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Cara, questão me deu a razão. O que o Renato falou? Vou colocar o K que vem a solução. É o mantra do método MPP. E aí, olha que legal. A mais B é igual a quanto? 30. Você tem que o A vale 2K. Então, eu vou substituir aqui. 2K mais o B, que vale 3K. Isso tudo igual a 30. Beleza? 2 mais 3 dá quanto? 5K igual a 30. 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Qual o valor do K, galera? 6. Esse é o valor do K. 6. Agora, ele quer o valor do A e do B. O A é 2K. O que é 2K? É 2 vezes o valor do K. Então, vai ficar 2 vezes 6, que dá 12. E o B é 3K. O que é o valor do K? 3 vezes 6, que dá 18. Pronto. Acabou. O A vale 12 e o B vale 18. Acabou. Simples assim. Matou a questão. Achei o A e o B. Olha o tempo que você economizou. Beleza? Pô, Renato. Dá mais um exemplo para ver se eu entendi? Claro. Agora, a gente vai ver um exemplo na prática, como se fosse uma questão. Só que é um exemplo. Tá? Então, lembra. Questão que te dá razão, coloca o K. Vou até botar em um coração aqui o K, que ele é o amor da tua vida agora. Coloca o K que vem a solução. Posso usar isso sempre, só toda vez que te dá razão. Beleza? Vamos lá. Olha. Um exemplo. A razão... Olha o método dos 50 aí. Método dos 50. Método dos 50. A razão entre o número de homens e mulheres numa sala é 3 quintos. Olha. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Sabendo que existem 160 pessoas, olha o total. Determine. Aí, são exemplos. Letra A, o número de homens. Letra B, o número de mulheres. A diferença. Primeira coisa que eu tenho que me ligar. Qual é o total, galera? O total são 160 pessoas. Beleza? Aí, ele pede a razão entre o número de homens e o número de... Pede não. Ele dá, né? Que a razão entre o número de homens e mulheres é 3 quintos. Dá que a razão é 3 quintos. Aí, ele pede o número de homens e o número de mulheres. Galera, isso aqui a gente vai achar tudo. Tá legal? Galera, qual é o nosso mantra a partir de agora? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Então, eu vou colocar o K aqui. O homem é 3K e a mulher é 5K. Tudo lindo até aí? O total, guarda isso no coração. O total é a soma de geral. Sempre que der o total, é a soma. Então, vai ficar 3K mais 5K igual a 160. 3K mais 5K igual a 160. É a soma. Total sempre é a soma. Total algum dia vai ser a diferença. Não, para você achar o total de pessoas, o que você faz? Você soma. Então, o total sempre é a soma. 3K mais 5K, isso daí dá 8K igual a 160. Olha que lindo. 8 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 160 dividido por 8. Qual é o valor do K, galera? Vou botar até aqui embaixo. Qual é o valor do K, gente boa? 20. Beleza? O K vale 20. Maravilha! Achei o K, galera. Achei tudo. Pegou? Então, bota aí, ó. Bota aí comigo. Letra A. O que diz a letra A? Vou botar aqui a letra A, a letra B e a letra C. Show de bola? A, B e C. O que diz a letra A? A letra A, que é o número de homens. Opa! Homens é 3K. Qual o valor do K, né? 20? 3 vezes 20, que dá 60. A letra B, que é o número de mulheres. Opa! Mulheres é 5K. Como é que vai ficar? 5 vezes 20, que dá 100. Morreu. E a letra C, que é a diferença entre o número de mulheres e homens. Pô, mulher menos homem, né? Só eu fazer o quê? 100 menos 60, que é 40. Agora eu vou te ensinar algo que eu ensino lá para os meus alunos, lá no curso do TJ de São Paulo, ou na tríade, tá? Galera, isso daqui da diferença, ficou claro para todo mundo, né? Homens 60, mulheres 100, a diferença 40. Agora o que eu vou te ensinar, a gente só ensina lá, tá? Presta atenção que você é muito poderoso. Quando pedir a diferença, ele não pediu a diferença de mulheres, opa, deixa eu apagar aqui. Ele não pediu a diferença de mulheres para homens? Pediu ou não pediu a diferença de mulher para homem? Quando pedir a diferença, sabe o que vocês vão fazer? Faz com K. Como assim com K? Mulher é 5K, então vai ficar 5K. Menos o homem, que é 3K. Que aí tu faz uma conta só. Isso daí dá 2K, né? 5 menos 3, 2. Qual o valor do K20? 2 vezes 20, deixa eu ver se vai cortar aqui. Já estou cortando. Opa, calma aí, já estou cortando. 2 vezes 20, isso daí vai dar 40, tá? Mas, Renato, eu preferi do outro jeito. Eu preferi porque tu já tinha tudo, tá? Agora, uma vez que você não tem, então, cara, é melhor fazer desse jeito. Fica isso guardado. Nossos alunos aplicam isso e ganham muito tempo. Presta atenção, presta atenção. Beleza? Renato, tem isso tudo lá no... Beleza? Dá o teu pause aí. Renato, tem isso tudo lá no curso, tem isso tudo e muito mais, muito mais detalhado. Aqui é a aula onde vai abrir. Tu está conhecendo o método. Agora, imagina todo o passo a passo. É muito transformador, né? E agora, chegou a hora, como eu falei para vocês, são três pilares. Eu já falei dois. Método dos 50, onde você aprende... O método do MPP tem três pilares. Método dos 50, onde você aprende a interpretar as questões. O R, estudar, revisar, exercitar, onde você aprende a revisar, aprende a estudar a matemática da maneira correta que nunca te ensinaram, tá? E você aprende... Primeiro, você aprende a interpretar. No R, você aprende o que usar. Por exemplo, é razão. Deu a razão. O que eu uso? Qual é o que vem a solução? Aí vem a parte de massificar. Você aprende a estudar. Terceiro, técnica 20-80 que tu está vivenciando. 20% da teoria, 80% para exercício. Mostrei qual era a definição, dei os exemplos e agora vamos para questões de prova. É isso. Por isso que os nossos alunos que seguem o método têm resultado. Por quê? É um método muito prático e simples, tá? Isso, palavras dos nossos alunos, tá? Vamos lá. Começando com o método dos 50. A questão da VUNESP aí. Método dos 50. Vamos lá. A razão entre o número de casas térreas e o número de sobrados em um condomínio é de 2 para 7. Opa! Já deu a razão. Coloca o K que vem a solução. Olha aí. Tudo lindo. Tudo se encaixando. Aprendi a interpretar. Usei o R, técnica 20-80 para resolver. Para ganhar tempo e resolver. Acabou. Se o número total de casas nesse condomínio é 126, o número de casas térreas é... Ai, meu Deus. Renato, é exatamente isso que eu ia perguntar no dia da prova. Ele vai pedir um, vai pedir todos. Ele pede geralmente um, a diferença. Mas isso a gente vai ver aqui. Continua comigo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Ele deu o total. Já vou separar o total. Qual é o total aqui, galera? O total são 126. E aí ele falou a razão de térrea e sobrada é 2 para 7. Então, térrea para sobrado é 2 para 7. 2 sétimos, né? Tudo bem? Aí ele pede o número de casas térreas. Olha que lindo. Ele quer o número de casas térreas. É você. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, gente? Você aprendeu o mantra do método MPP para resolver a razão. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Então, olha. Coloca o K aqui e bora resolver. Vamos lá? Como eu vou resolver? O total não é a soma de geral que a gente trocou essa ideia? Então, vai ficar 2K mais 7K igual a 126. Acabou. Quanto é 2 mais 7, galera? 9K igual a 126. 9 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, o K é 126 divididos por 9. Qual é o valor do K, galera? 14. Pronto. Esse é o valor do K. 14. Aí você... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer agora, Renato? Me salva. Olha para cá. Ele pediu o quê? A Terra. Cara, como ele pediu a Terra, foca só na Terra. Não olha para outra. A Terra não é 2K? Então, vai ficar 2K. Vai ficar 2 vezes 14 que dá 28. Show? 28. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. O V da vitória. Letra C. Zero trauma. Beleza? Cara, se tu botar em prática... Não adianta nada. Tem que acabar essa aula e botar em prática. Tá? Acabou a aula. Assiste o curso de matemática básica. Tá legal? Eu botei uma aula de exercícios aqui de razão e proporção também na descrição. E vai aparecer no card em algum momento aí. Cara, assiste essas aulas. Tu vai ver como tu está evoluindo. Tá? Você já vai ter uma ideia da evolução. E tu já está vendo a evolução. E é exatamente isso que acontece com os nossos alunos. Olha o caso da Ana Lúcia, aluna da tria de MPP. Assistindo algumas aulas pelo YouTube, percebi que o método MPP é o mais simples e descomplicado. Diferente de tudo que já tentei. É o caminho que eu preciso. Gostei principalmente da forma como vocês explicam. Se tivesse tido professores assim desde o início, certamente não teria tanta dificuldade de matemática. Minha mente está mais aberta com as poucas aulas que já assisti. Creio que terei o resultado que tanto espero. Aprender matemática. É isso. Ela vai aprender. A Ana Lúcia tem certeza que ela vai aprender matemática e ser aprovada. Ela é aluna da tria de MPP. A tria de MPP é o curso mais completo de matemática do Brasil. E está rolando a semana da matemática e raciocínio lógico, que é a semana inaugural e gratuita da tria de MPP. A aula 1 foi para o ar hoje. A aula 1 foi para o ar hoje. Hoje mesmo. A aula 1 foi para o ar hoje. Para você participar, muito simples. Aqui embaixo na descrição tem o link. Vamos lá assistir a aula 1. Vai ser uma semana inteira. Vai ter o desafio da aula 1 que nós vamos disponibilizar no grupo exclusivo da semana. Então, cara, vem com a gente. Tu vai aprender muito, muito mesmo. A aula 1 é regra de 3 com o método do Fica em Cima. Se você não conhece o método do Fica em Cima, assista. Que vai mudar a tua história. Tu não vai ter mais seta. Se você já conhece o método do Fica em Cima, assista. Porque tem muita coisa nova. Cada aula você sabe que tem conteúdo novo. É mais um aprendizado. Então, clica aqui. Vem assistir. E vem comigo. Que no final eu te conto sobre a tria de MPP. O que tem nela e tudo mais. E agora vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Em um instante, só a pasta nas cores azul e vermelha. Sublinha aí. No total de 90 pastas. Se a razão do número de pastas vermelhas e o número de pastas azuis é... Opa, aqui não saiu. Não é 23 não. A razão tem que ser 2 terços. Botei agora. Beleza? Não dá para ser 23 a razão, né? Até dá, mas não é o caso. Aqui é 2 terços. A razão, o número de pastas vermelhas e o número de pastas azuis é 2 terços. Então, o número de pastas azuis supera o número de pastas vermelhas, hein? Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Jesus, me salva. Calma. Olha para cá. Tudo normal. Qual é o total, galera? Total... Noventinha. Show? Método dos 50 na veia. Cara, vou até escrever aqui para entrar na tua mente que você precisa dele. O método dos 50 é vida. Vamos ser sinceros. E o método dos 50 é vida. Método dos 50 na veia. Total é 90. A razão do número de vermelhas e azuis é 2 terços. Então, vermelha, azul, a razão é 2 terços. Aí ele pergunta, então o número de pastas azuis supera o número de pastas vermelhas? Galera, escuta o que eu vou te falar. Toda vez que falar, o número de um supera o outro, é a diferença. Ah, sempre, sempre, ele está pedindo a diferença de azul para vermelho. Ah, é sempre isso, Renato? Só toda vez. Ele está pedindo a diferença de azul para vermelho. É isso, tá? É isso, ele está pedindo a diferença de azul para vermelho. O número de pastas azuis supera o número de pastas vermelhas, hein? Sempre, só toda vez. Ah, o número supera o outro, a diferença deles. Tá bom? E aí, qual é o nosso mantra? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, vou colocar o K aqui, show? E vou vir aqui e resolver, vem comigo. Vai ficar 2K mais 3K igual a 90. Show? 2 mais 3 é o quê? 5K igual a 90. 5 está multiplicando, vai para lá o quê, gente? Dividindo. Então, K vai ser 90, divididos por 5. Logo, o valor do K vai ser 18. Coisa linda. Esse é o valor do K. 18. Beleza? Agora, ele quer a diferença entre os dois. Galera, o que eu falei para vocês que os nossos alunos fazem? Eu espero que você faça. Faz a diferença com K. O A é 3K. Olha como fica fácil. Menos o V, que é 2K. 3K menos 2K dá 1K, que vale quanto? 18. Acabou. Essa é a resposta. 18. Então, supera em 18 unidades. Marca o V da vitória na letra A. Já love o método MPP. Acabou. Como é que eu sei que vai ser a diferença? Falou que supera sempre a diferença. Sempre ou só toda vez. Só toda vez. Beleza? Zero trauma. Ah, eu fico na dúvida quando tem que somar, quando tem que subtrair, gente. Tu não está estudando da maneira correta. Tá? Você não fez o que eu falei para revisar. Porque eu estou te falando tudo o que você precisa. É igual uma aula de regra de 3 que eu dei. Uma aluna perguntou qual é a diferença da simples para a composta. Cara, assiste a aula da semana da matemática raciológica. Eu começo explicando a diferença. Então, a pessoa não prestou atenção na aula direito. Porque eu começo explicando a diferença. E eu falo com o que tem que ser feito. Se você seguir, prestar atenção e anotar, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. Porque dá certo com os nossos alunos. Porque não vai dar para você. O método MPP é o melhor para eles. Porque não vai ser para você. Então, vem comigo. Vamos fazer mais uma. Meu Deus, essa tem um texto enorme, Renato. Galera, só medo. Só para botar medo em você. Família MPP não tem medo. Bora. Questão abaixo. Foram elaboradas com base em informações apresentadas no site do Instituto Brasileiro. Deixa eu beber uma água, cara. Deu sede? Vou beber uma água aqui, cara. Você escutou o glup? Glup? Aí, né? Escutou. Ah, moleque. Escutou. Então, esse é o momento do print. Tira o print aí. É o momento do print da aula. Tira o print com a garrafa. Tira o print e marca a gente lá no Instagram. É lá no Stories do Instagram. Marca no teu, a gente vai repostar. Vai. Momento da garrafa. É o print. Beleza? Momento do print. Marca a gente lá com a hashtag. Sou o MPP. Sou o MPP. Beleza? Agora nós vamos começar com o método dos 50. Tira aquele print. Quero ver se tu tá fechado com a gente. Como nós estamos fechados com você. Família. Bota lá, gente. Hashtag sou o MPP no print. Vai. Ó. A questão abaixo. Foram elaboradas com base em informações apresentadas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e IBGE, né? Estão relacionados no município de São Roque. A razão. Eita, molhou. Eita, molhei a mesa, cara. Que droga que eu fiz. Deixa eu secar aqui que eu molhei a mesa. Pingou aqui. Eita, molhei mais ainda. Que droga que eu fiz. Tenho que deixar um pano aqui. Vamos lá. A razão. Vamos sublinhar aqui a razão. A razão. Vamos sublinhar. A razão. Entre o número de docentes que atuavam na educação infantil nos anos de 2017 e 2018, no município, era 14 e 17 árvores. Então, a razão é a 14 e 17 para 18, 14 e 17 árvores. Se em 2018, o número de professores que atuavam nesse segmento era maior em 66 docentes em relação aos que atuavam em 2017. Então, é verdade que em São Roque, o número de docentes que atuavam na educação infantil em 2018 era igual a... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, a razão de 2017 para 2018 é 14 e 17 árvores. Beleza? Galera, pega o bizu. Se em 2018, o número de professores que atuavam nesse segmento era maior em 66 docentes em relação a 2017. É a mesma coisa de dizer que supera 66 docentes com 2017. Ou seja, a diferença. Falou que é maior que supera é a diferença entre os caras. Ou seja, ele falou que 2018 menos 2017 é 66. A diferença deles é 66. É óbvio que eu sei que 2018 menos 2017 dá 1, mas não é o caso, tá? É só a quantidade. Beleza? Aí ele pede quantos são em 2018. Aí você... Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma, cara. Olha pra cá. Tu tem o K. Quem tem o K tem tudo, cara. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Coloca o K. Tuf. Tuf. Vem comigo. Eu sei que a diferença de 2018... Quantidade de 2018... Quantidade de 2017 é... 66. Pegou? Por que a diferença? Porque ele falou que em 2018... É maior em 66 docentes que em 2017. Então, se é maior, é a mesma ideia do supera, que a gente acabou de ver. A diferença entre eles é 66. Aí eu venho aqui na umidade. Ó, 2018 é o quê, galera? 17K... Menos 2017, galera. 2017 é... 14K. Isso tudo igual a... 66. Acabou. 3K igual a 66. Olha que lindo. Tudo está indo, né? 3 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. 66 dividido por 3. Isso daí dá... 22. Show? Então, qual é o valor do K, galera? O valor do K é... Opa! Saiu tudo aí. O valor do K é... 22. Maravilha? O valor do K é 22. Zero trauma. Agora, o que eu quero, galera? Eu quero o quê? 2018. 2018, povo lindo, é 17K. Então, vai ficar 17 vezes 22. Quanto dá 17 vezes 22, galera? 17 vezes 22 dá 300 e... Opa! Deixa eu apagar aqui. 374. Acabou. 374. Está aí meu gabarito. Letra C. Marco o V da vitória. Letra C é meu gabarito. De novo, vem comigo. Quando ele fala que 2018 é maior em 66 docentes que 2017, é a mesma coisa do supera. Então, a diferença entre eles é 66. Aí, acabou. É só fazer a diferença e ser feliz. Show de bola? Ai, meu Deus. Como é que eu faço, Renato, para ter essa visão? Cara, segue o método. Os três pilares. No nosso curso, tem diversas questões de razão e proporção. Inclusive, a 3 de MPP é o curso mais completo de matemática do país. Com um curso, você tem acesso a matemática básica. A gente vai te levar do básico lá, que a gente sabe que você tem essa dificuldade. Então, a gente te dá. Não é esse curso gratuito. O curso do aluno é muito melhor. Porque você já tem teoria e depois já aplica. É o método na íntegra. Matemática básica. Você vai ter matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Além de sete bônus. Se você vai fazer o TJ São Paulo, eu recomendo que você faça a tríade. Por quê? Além de te preparar para o TJ São Paulo, te prepara para o MP São Paulo, que é outro concurso que vai ter. E para qualquer outro concurso. Por quê? Você vai ter todo o conteúdo. E tem curso de exercício da VUNESP. Inclusive, estamos regravando no novo formato o curso de exercícios. E vai entrar para quem é aluno da tríade sem custo algum. E além disso, tem um baita de um desconto. E com o curso, você se prepara. Você pode escolher pelo plano anual ou o vitalício. Renato, como é que eu faço para ter acesso à tríade? Participa da semana da matemática e raciocínio lógico, que ao final dela nós vamos abrir as inscrições da tríade. Mas olha só. As vagas são limitadas. E é sério. Por quê? Porque você vai ter contato direto com a gente num grupo do WhatsApp. Vai ter um grupo no WhatsApp exclusivo para os alunos. Onde se você tiver dúvida de qual assunto deve estudar para o TJ São Paulo, por exemplo. A gente vai te falar. Estuda essa aula, essa aula, essa aula. É isso que nós estamos fazendo com os nossos alunos. A partir da turma 3, nós estamos fazendo isso. E você vai ter acesso. Então, é isso. A gente vai estar junto. Além de ter o suporte ao aluno. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão. Você manda. E vai ter a sua resposta por e-mail. Tá legal? Então, vamos que vamos, meu irmão. Vamos que a tríade vai transformar a tua vida. Beleza? Agora vamos lá. Considerações finais. Ó. Segue a gente no Instagram. Toda quarta tem live às 8h02. Tá? No Instagram. Fica ligado. Essa semana vai ter. Beleza? E a nossa mensagem. Não existe morte pior que o fim da esperança. É isso, cara. Não perde a esperança, não, velho. Ah, mas eu não tenho mais chance com matemática. Tu acabou de ver que tem total condições de aprender matemática. Só seguir o método. Beleza? Então, ó. Vem pra semana da Matemática e Racionógico. Aguarda que a gente vai abrir as inscrições da tria dia 6 de outubro. Já tô até revelando pra você. Ao final da semana a gente vai abrir as inscrições e bora aprender. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês. E conta pra mim aqui nos comentários, ó. Bota nos comentários como essa aula te ajudou. Se você aprendeu o método que não precisa mais de um monte de propriedade. Beleza? Bota aí pra mim. Eu vou ficar muito feliz e vou ler um a um. Valeu? Um beijo. Até a próxima.